Olá, eu sou o pastor Júlio César e esse é o canal Boa Semente. A gente está estreando hoje um quadro novo chamado Semente Cultural. Semente Cultural. E a gente vai estar hoje conversando com vocês sobre um tema bem propício, sobre a Páscoa. Eu vou estar falando sobre a Páscoa, o significado da Páscoa no Antigo Testamento, o significado da Páscoa no Novo Testamento, o desenvolvimento do sentido da Páscoa e do conceito abordado por ele, também um pouco da história do ovo da Páscoa até chegar nos dias atuais. Portanto, não perca Semente Cultural, um quadro aqui produzido pelo programa que acho que vai ser bastante esclarecedor, vai trazer uma sementinha do conhecimento que é sempre bem-vindo. Ok? Logo depois da vinheta. Bom, gente, está chegando aí a Páscoa e a gente está pensando um pouco sobre o que significa a Páscoa. No Antigo Testamento, a Páscoa, ela significa a libertação do povo de Israel. A palavra Páscoa significa passagem, vem do hebraico Pessach, que significa passagem. Alguns estudiosos acreditam que essa passagem, esse termo passagem, se refere, sobretudo ao momento em que o anjo do Senhor, na verdade o anjo da morte, o anjo que passa meia-noite, ele passa no meio do povo de Israel, ele passa dentro do Egito também, só que quando ele passa no arraial do Egito, ele fere todos os primogênitos. E quando ele passa no arraial dos israelitas, que ficavam na terra de Gozem, ele não fere nenhum israelita que estivesse ali com a marca do sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Então, a ideia dessa passagem do anjo da morte por dentro do Egito ficou marcada e rememorada na lembrança do povo de Israel. Por isso, em Êxodo capítulo 12 também, o Senhor manda que se prepare essa festa, essa Páscoa, esse momento de passagem. Outros estudiosos do Antigo Testamento também acreditam que a passagem a que se refere, a Páscoa, a palavra Pessach, é a passagem que fez o povo de Israel por dentro do Mar Vermelho. Então, eles acreditam que o fato de eles passarem por dentro do Mar Vermelho simboliza esta passagem, esse momento importante, daí o nome Páscoa. Seja como for, a ideia central é de libertação, é de retirada do povo de Israel das amarras do Egito, onde foram escravizados por mais de 400 anos. E deveria ser lembrado, comemorado, rememorado e celebrado todos os anos a festa da Páscoa, que era o momento em que o pai matava um cordeiro e comia esse cordeiro junto com ervas amargas e pães ázimos. Cada um deles com um simbolismo muito importante que você pode ler em Êxodo, capítulo de número 12. Mais tarde, a questão da agricultura foi unida, e você vê isso em Deuteronômio, capítulo 16, 3, em que havia uma celebração da primavera, porque era o mês da colheita da cevada, aliás, que acontecia no primeiro mês de cada ano. E Israel adaptou essa festa para a celebração da Páscoa, onde faziam pães sem fermento, conforme você pode ver em Deuteronômio 16, versículo 3, que eu disse anteriormente. No aspecto pastoril, era também o sacrifício, porque um cordeiro deveria ser imolado dentro dessa festa da Páscoa, simbolizando aí a libertação do povo de Israel, lembrando aquele fato do Egito que eu falei anteriormente. E quando o povo de Israel entra em Canaã e comemora, celebra também a Páscoa em Gilgal, conforme o mandamento que o Senhor tinha deixado. Você pode ver isso em Josué, capítulo 5, do 10 ao 11. Então, a Páscoa passou a ser uma das festas primordiais do povo de Israel, onde se celebrava a libertação do povo do Egito, liberdade do povo da escravidão. No Novo Testamento, esse dia passou a ser a marca da ressurreição de Cristo, passou a ser o momento onde se celebra a ressurreição do Senhor. Lembre-se que o Antigo Testamento, ele é, na verdade, uma sombra do Novo Testamento. E aqueles tipos que estavam no Antigo Testamento, a festa da Páscoa, o símbolo da passagem, o cordeiro morto, o pão um asmo, a ervas amargas, todos eles são símbolos do que estava por vir, da libertação que Jesus quis ser propícia através do sacrifício de Cristo Jesus. No Novo Testamento, então, o domingo da Páscoa passa a ser o domingo da ressurreição, o domingo em que Cristo ressuscitou. Cristo foi simbolizado pelo cordeiro, as ervas amargas simbolizavam o sofrimento do povo e também a passagem, agora, era a passagem para uma nova vida, o Novo Nascimento, que havia sido descrito por Jesus quando foi interpelado por Nicodemus, falando sobre o Novo Nascimento, nascer de novo. Portanto, a Páscoa simboliza, além da ressurreição de Cristo, também o nosso Novo Nascimento, porque assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos. Está escrito em Fezes que se nós morremos com Ele, com Ele também ressuscitaremos. E se Cristo morreu, nós morremos para o mundo. Mas se Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos, agora, para Deus. Portanto, a Páscoa é um momento de celebração. A Páscoa é um momento de alegria, de regozijo, de se lembrar que o Nosso Senhor foi morto, mas que ressuscitou. A morte dEle é vista, geralmente, entre a sexta-feira e depois a sua ressurreição no domingo. Lembrando também que o domingo faz uma referência direta à Páscoa no sentido da festa das primícias, da festa das primeiras coisas, da colheita que eu falei anteriormente, da cevada. E assim, Cristo também foi o primeiro a ressuscitar. Ok? Agora, no questão ao ovo de Páscoa, é que as coisas começaram a ficar mais complicadas, porque se uniram símbolos pagãos com conceitos cristãos. E daí hoje, muita gente não sabe, não entende o significado da Páscoa. Não se sabe bem, ao certo, a origem correta dos ovos de Páscoa. Alguns acreditam que foi no Egito, outros acreditam que tenha sido na Pérsia, e outros pesquisadores já têm levantado a questão de que isso, na verdade, começou com os chineses. A verdade é que essa prática é muito antiga, de dar os ovos como símbolo, como presente ali de gratidão. Isto só começou com uma prática costumeira na Europa, no século XII, quando Luís VII voltou da França, depois da Segunda Cruzada, e apesar do fracasso da sua expedição, ele foi saudado pelos cristãos que estavam na abadia de Saint-Germain-des-Prés, e ali, naquela saudação, ele ofereceu aos pobres metade dos produtos das terras exploradas, entre eles muitos ovos. A data também costumava coincidir com a quaresma. No século XV, pressionado pela igreja, que reclamava do grande consumo de ovos durante esse período de penitência, porque, como você sabe, os católicos nessa época não poderiam comer carne, a igreja proibia o consumo de carne, os ovos passaram a ser uma grande alternativa. Cada vez mais era usada. E fez também com que o preço dos ovos nessa época subisse bastante, a ponto de que as pessoas começassem a dar presentes, e os presentes nessa época seriam justamente extremamente valiosos, que eram os ovos normais. Por quê? Porque eles agora estavam com preço alto por causa desse período de jejum de carne, de consumo de carne. Com o passar do tempo, os ovos ficaram mais requintados, e os ricos e nobres passaram a trocar versões de porcelana, ovos em vidro, ovos em pedra, madeira e até escamas. O costume de dar ovos decorados surgiu já na Inglaterra, no reinaldo do rei Eduardo I. Ele costumava banhar ovos em ouro e presentear os seus súditos preferidos. Essas tradições inspiraram também Peter Kahl, que criou o famoso e valioso ovos de Feberger. Já os ovos de chocolate vieram bem mais tarde na França. Era o costume de se esvaziar os ovos, retirar o seu conteúdo, a gema e a clara, e encher com chocolate e finalizar essa preparação com uma pintura decorada por fora. E ao longo do tempo, então, esse costume vai se evoluir e cada vez mais outros países vão abordar. Você não pode esquecer também a questão da econômica, a questão de mercado, o que vai vir nessa possibilidade, então, nesse período da Páscoa, a possibilidade de vender ovos. E daí, cada vez mais, essa prática de dar ovos na Páscoa vai passar a ser um costume e também uma questão capitalista, porque nessa época se fazem ovos, se vendem ovos e se movimenta essa indústria aí do chocolate. Agora, hoje em dia, o que tem acontecido com essa questão dos ovos de Páscoa é um forte comércio, um preço caro, e os pesquisadores têm levantado agora uma questão de denúncia acerca da produção desses ovos de chocolate ou desse chocolate nessa época. O fato é que alguns países na África sofrem com a exploração do cacau. O cacau é o produto base de onde se extrai os chocolates. E muitos desses países africanos são explorados. Temos tráfico de crianças, temos trabalho escravo, para que alguns grandes produtores europeus de chocolate possam vender ovos de chocolate, bombons de chocolate na Europa e no mundo inteiro. Não é verídico que todos os ovos de chocolate são produzidos na África. O Brasil também tem uma grande produção de cacau, vive também dessa exportação. Não acredito que no Brasil haja esse tipo de trabalho escravo, ou trabalho sub-humano, por conta disso. De qualquer forma, é importante notar que o sentido da Páscoa não é o ovo de Páscoa, não é o chocolate, não é o bombom, não é coelhinho, não é nada disso. O sentido da Páscoa, como eu disse anteriormente, é comemorar a ressurreição de Cristo. É comemorar uma nova vida, passagem da vida para a morte, e a ressurreição do Senhor, e a nossa ressurreição agora também em uma nova vida, e depois esperarmos na vida futura a ressurreição em Cristo Jesus. Eu espero que você tenha gostado dessa semente, dessa contribuição cultural para o seu conhecimento. Aguardo a sua sugestão, o que você achou desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar aí o seu like. Para nós vai ser muito importante, vai ser muito legal saber se estamos atingindo as pessoas, nas suas necessidades. E também nesse quadro Semente Cultural, você pode deixar aí o seu comentário, aquilo que você acha interessante, que você gostaria de saber. Quem sabe a gente não pode contribuir um pouquinho para este conhecimento. Ok? Até a próxima!